Sempre que eu posto alguma coisa sobre o meu estilo de vida, as pessoas normalmente atrelam isso a uma vida depressogênica, uma vida um pouco mais deprimida, alguém que por viver um pouco mais sozinho acaba hipoteticamente sendo uma pessoa com um humor um pouco mais pra baixo. Eu tenho algumas hipóteses do porquê isso provavelmente acontece, talvez a principal delas seja atrelada ao fato das pessoas hoje atribuírem excessivamente uma suposta noção de vida feliz a excesso de sociabilização ou mesmo a utilização de álcool ou mesmo ir em festas, etc. Poucas pessoas entendem que na verdade algumas pessoas naturalmente gostam de ficar mais sozinho e ficar sozinho não tem problema nenhum desde que você não se sinta sozinho. E aí nós temos que ter uma clara diferenciação entre solidão e solitude. Solidão é totalmente diferente de solitude. Solitude é você apreciar a sua companhia, você estar sozinho, você não ter pessoas fisicamente próximas a você, muitas vezes não ter tantos amigos ou um relacionamento e ainda assim, meu, gostar de viver sua vida quieto no seu canto com o seu gato. Já solidão, solidão é uma coisa bastante nociva. Pessoas que experimentam solidão tendem a ter, segundo alguns estudos, até um aumento de risco de mortalidade. Solidão nada mais é do que você se sentir sozinho e principalmente abandonado. Então pessoas que experimentam solidão, de fato elas não conseguem ter a sensação de que são apoiadas caso precisem. Mesmo em outras pessoas que estão por perto apoiarem ela. Mas a pessoa que tem solidão e não solitude, muitas vezes ela tem uma distorção do que é a sua capacidade de interpretar a realidade e consequentemente ela interpreta a realidade de uma forma diferente do que de fato é. Por exemplo, olhando pessoas que de fato ajudariam ela caso ela quisesse como pessoas que não conseguiriam ajudar. Já as pessoas que vivem em solitude são pessoas que apreciam a sua própria companhia e não tem problema nenhum com isso. Então assim, se você é uma pessoa como eu, que vive sozinho, é uma pessoa que tem bons relacionamentos e sabe que esses relacionamentos são suficientes, não tem problema nenhum, cara. Não é porque você vê na rede social, no Instagram ou mesmo as pessoas criticam você falando meu Deus, você tem que sair, você é tão jovem, a vida é só uma, você tem que beber, você tem que ir pra festa, vai, não sei o que. E cara, você só quer cozinhar, assistir uma série, ler um livro num dia chuvoso, tomando um chá. Você não está deprimido por fazer isso. O contrário pode acontecer, se você pega uma pessoa introvertida e ela se força a conviver em meio a pessoas pela necessidade aparente de ter essa configuração de vida que supostamente é feliz, aí sim essa pessoa pode acabar desenvolvendo algum quadro psiquiátrico, inclusive por conta do estresse e pano de fundo que essa exposição vai resultar. Então assim, seja você uma pessoa que gosta de viver sozinha ou gosta de socializar, existe uma distribuição de pessoas dentro da sociedade que naturalmente vão ter uma propensão aumentada a gostar de viver sozinha e outras pessoas naturalmente vão gostar de viver em conjunto, perto de outras pessoas, próximo a outras pessoas. O problema é quando você não sabe o que é você e tenta se moldar de forma forçada a alguma configuração que as pessoas impuseram a você, colocaram a força ali, principalmente por modulação via rede social. Então assim, cara, seja coerente com o que é a sua vontade, toma cuidado para você não se isolar demasiadamente, afinal de contas isso pode ser nocivo para você, mas também você não precisa ficar forçando nenhuma exposição que você não goste, porque provavelmente isso também será nocivo a você. Eu acho assim que uma das potenciais coisas que poderiam explicar por que eu criei o reservatório de dopamina e já temos mais de 110, quase 120 mil pessoas em um ano e meio, é isso. É o fato de que lá, por meio das aulas e dos conteúdos que a gente tem, eu tento mostrar que uma vida boa, uma vida gratificante, um bem-estar subjetivo elevado, não necessariamente envolve sucumbir aos luxos nos quais a sociedade tenta nos colocar. Inclusive tem uma aula bastante famosa, talvez a aula mais assistida lá na RD, que é a aula 027, chamada A Sociedade Emburrece a Concorrência. Acho que hoje é a aula mais assistida junto com a aula Qual é o Seu Suco, onde diversas pessoas mostram nos comentários que, cara, essa aula abriu os olhos e não é nada assim que você está pensando, tá pessoal, meu Deus, é uma sociedade, um segredo obscuro, não. Na verdade, a aula simplesmente mostra que o nosso comportamento é uma aula praticamente de teoria comportamental da psicologia. Eu ensino na aula que o nosso comportamento, ele é modulado por reforços e punições e também pela comunidade, que a gente chama de comunidade verbal, que a gente convive durante a sua vida. E é meio óbvio que se você viver em meio a pessoas que usam droga, que bebem, que reclamam que tudo é ruim, que as pessoas não sei o quê, todo mundo é burro e nem todo injustiçado, a tendência é que você vá desenvolver de alguma forma características médias do seu grupo que você convive. E o problema é que hoje muitas redes sociais e muitos algoritmos acabam enfiando isso em você e colocando cada vez isso de forma mais presente na sua vida. E por conta de especialidades dopaminérgicas específicas dos algoritmos, você fica rodando Reels e rodando Reels, consequentemente você pode também acabar vivendo um estilo de vida próximo a esse. Você é uma pessoa que perpetua uma certa imbecilidade. E aqui, meu, de fato, não estou falando de nada relacionado à política, ideologia, vontades, nada. A única coisa que eu estou tentando mostrar, e por isso que essa aula é a mais famosa lá do RD, é que você tem o seu comportamento e resultado das coisas que você absorve. E hoje a gente vive e convive num cenário pulverizado de informações que chegam até nós por meio disso daqui, fazendo com que, se você não tome cuidado, o seu comportamento aos poucos, como um carrinho de supermercado com a rodinha quebrada, vai sendo guiado para um lado disfuncional. E talvez você já esteja indo para esse lado, ou já esteja nesse lado, mas de alguma forma isso pode te prejudicar, não só pelos resultados per se, desse estilo de vida, de você ter problemas relacionados à procrastinação, a vícios, a álcool, a drogas, a privação crônica de sono, a relacionamentos tóxicos, como também você achar que aquele estilo de vida que você tinha anteriormente, que é um estilo de vida mais pacato, de uma pessoa que fica mais em casa, que tem poucos amigos, mas bons amigos, é um estilo de vida ruim. Então assim, esse vídeo aqui é quase que um desabafo, na verdade, àquelas pessoas que me vejam cozinhando num sábado de noite e ficam enchendo meu saco para eu sair, para eu beber, para eu encher a cara, porque eu só tenho 28 anos. Então está aqui, finalmente consegui deixar um vídeo público, agora eu só vou mandar o link para as pessoas que falarem isso para mim. Fechou? Então tá, nos vemos no próximo vídeo e até lá. Tchau. Tchau. Amém.